Música Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passamos ao pequeno expediente com a palavra a vereadora Janete Lula Pietá. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Eu gostaria de fazer uma saudação especial à Rosa, que aqui representa o JJM. E eu gostaria de dizer que sou da comissão. E, Rosa, já estamos conversando com o presidente da comissão, Wesley Casaforte, porque a saúde da mulher é muito importante e vamos agilizar o mais rápido para a liberação dessa verba, que é fundamental. O JJM é uma maternidade que atende 100% SUS e as nossas crianças merecem ser bem acolhidas quando vêm ao mundo. Por isso, estou feliz de estar na comissão e pode contar com o nosso apoio. Em segundo lugar, falando em mulher, eu gostaria de ler um editorial da Folha de São Paulo, que é muito importante. Esse editorial mostra que nós, mulheres, somos a maioria dos eleitores, viu, presidente? A mulherada decidirá a eleição para presidente. E ele coloca muito bem que há 7.436.882 mulheres a mais do que o homem. E eu achei muito legal o seguinte, que a cada 100 homens tem 113 mulheres. Portanto, somos 13, um número muito bonito, mulheres a mais do que os homens. Então, aproveito para dizer a todas e àqueles homens que não são sexistas, machistas, homofóbicos, que no dia 29, às 17 horas, no Largo da Batata, nós vamos fazer uma grande manifestação em São Paulo. Ele não, ele jamais. E dizer, prestar a minha solidariedade àquela mulher no Rio que foi agredida por seguidores dele, porque mobilizou e está mobilizando mais de 3 milhões de mulheres. Nós, mulheres, não aceitamos ser tratada com violência. Aliás, eu gostaria de dizer que o Brasil está vivendo um momento muito delicado, porque divergência política pode ter, mas a divergência política não pode evoluir para agressões físicas, para impedir que outros falem, porque na democracia todas e todos têm direito de se manifestar. Eu posso até discordar dele, e eu digo ele não, eu não voto nele, mas ele tem direito na democracia. Na verdade, ele não quer democracia, ele quer um sistema autoritário e ditatorial. Por isso, não esqueçam, dia 29, às 17 horas, no Largo da Batata. A outra questão, eu sou carioca, vocês não sei se vocês sabem, e no Rio, hoje, é uma grande festa de Cosme e Damião, e era o dia da criança, que posteriormente foi transferido para o dia 12. Então, vereadora Edmilson, no dia 27, eu ia para a escola e levava na minha mala, que é aquelas malas pretas antigas, várias sacolas para colher doces dos devotos, e as crianças faziam a festa. E era muito gostoso. E por isso eu quero dizer que hoje é dia de Cosme e Damião, Dom 1 para a Umbanda e Alabá para o Candomblé, e é um dia muito especial, de muita alegria e de grandes recordações. E, para terminar, eu concluo dizendo que, antigamente, antes do Estatuto do Idoso, o dia 27 também era o dia do idoso. Agora, com o Estatuto do Idoso, que foi aprovado no dia 1º de outubro de 2003, passou-se ao dia do idoso, ao 1º de outubro. Mas essa semana, na cidade, está se comemorando o dia do idoso, e nós temos que ter respeito. E eu quero lembrar dois idosos que eu encontrei essa semana que clamaram por saúde, remédios e tratamento para as suas doenças. Então, idosos, conte comigo, e espero que essa Câmara também se volte para atender aos idosos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Zé Luiz Lula. Boa tarde, companheiros. Eu queria repercutir duas questões. Primeiro, deixar aqui registrado, no pequeno expediente, nossa repulsa, nosso repúdio à direção da Infraero, aqui de Guarulhos, pela postura que ela adota, não só com a cidade, mas agora, sistematicamente, criando praticamente uma milícia dentro do aeroporto, atacando passageiros, atacando as pessoas sob o manto de que estariam fazendo segurança particular dentro do aeroporto. Corre aqui dentro da Câmara Municipal uma CEI, justamente, para investigar o comportamento da Grua Airport. Eu acho que é mais uma questão, eu tive essa semana com o presidente do Sindicato dos Aeroviários, que, inclusive, hoje eu estou fazendo uma manifestação lá no aeroporto, e ele me mostrou no seu celular algumas imagens, alguns vídeos, que já está correndo, inclusive, no YouTube, de excessos cometidos, inclusive, com pessoas com deficiência física, pelos seguranças despreparados, mal orientados e incompetentes, fazendo a segurança particular dentro do aeroporto, agindo com poder de violência, de repressão, que nem a polícia, propriamente a polícia, faz dentro dos aeroportos do nosso país. Então, é mais um elemento que nós vamos ter que colocar aqui na comissão que está acompanhando e investigando o comportamento da Grua Airport com relação a essa situação dada, de violência mesmo, praticada, a mando da direção dessa empresa, que é uma concessionária. A outra questão que a gente queria lembrar aqui, hoje foi protocolado aqui, acabou de ser protocolado na Câmara, às 11 horas, o tal projeto estabelecendo a concessão, autorização de concessão de convênio com a Sabesp de incorporação do serviço de água de Guarulhos, por 40 anos, noticiado na semana passada pelo prefeito de Guarulhos e pelo governador Márcio Francis. Eu espero, o projeto chegou aqui, eu espero que a Casa possa tramitar esse projeto de uma forma, dentro dos prazos possíveis e cabíveis, para que nós todos possamos estudá-lo, acompanhá-lo. Acho e entendo que é necessário uma audiência pública, pelo menos uma audiência pública, envolver o serviço de água de Guarulhos, essa Câmara Municipal, para que a gente possa abrir o debate com relação aos termos dessa concessão, as garantias oferecidas, principalmente do ponto de vista do funcionário, o que vai acontecer com os funcionários, enfim. Tudo isso é preciso a gente debater bem. Espero que não seja mais um projeto pautado, em uma sessão extraordinária, para se deliberar, aprovar em primeira e segunda, sem a discussão que um tema como esse merece. E sem respeitar todos os envolvidos, principalmente os funcionários do serviço de água de Guarulhos. Com a palavra, a vereadora Edmilson Lula Souza. Boa tarde a todos. e a todas. Cumprimentar aqui, vereadores e vereadoras. Eu gostaria apenas de chamar a atenção que no dia de ontem nós tivemos um deslizamento de terra na rua Luiz Borges de Medeiros, no Jardim Cátia. Nesse local, nós tivemos uma primeira visita dos técnicos da Defesa Civil, com a notificação para 11 famílias desocupem as suas casas. Lembrando que não basta notificar, a Prefeitura tem que dar as condições destas famílias serem acolhidas em outro lugar. Primeiro, segundo, também ficou lá um compromisso junto à população de que a Prefeitura retornaria no dia de hoje, já que a previsão do tempo é previsão de chuva nesta tarde e que o risco poderia atingir outras casas. Essa rua fica no Jardim Cátia. Eu gostaria de deixar registrado que até agora, pouco antes de começar essa sessão ordinária da Câmara, nenhuma autoridade esteve no local para conversar com a população. O risco é eminente. Nós temos diversas casas e diversas famílias. Sei que esse atendimento inicial foi feito, mas ele não é suficiente. Então, gostaria de alertar aqui as autoridades que o risco que nós temos lá é um risco muito grande. Segundo, mesmo a matéria publicada no portal Clique Guarulhos não coloca a informação de que essas casas foram prejudicadas pela movimentação de terra de uma obra de uma empresa vizinha. Então, gostaria aqui também de saber quais as providências que é a municipalidade que a Prefeitura está tomando em relação a esta empresa para saber se tem autorização para essa obra, para essa movimentação de terra ali no Jardim Cátia. Mais do que isso, no dia de hoje, as máquinas continuaram trabalhando. Mesmo com casas que foram interditadas pela Defesa Civil, na parte da empresa, eles continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido. Como nós temos uma previsão de chuva para a tarde de hoje e para o dia de amanhã, eu gostaria de deixar registrado que a Prefeitura precisa, com seus técnicos, retornar no local, sob pena de responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas que estão ali. Então, nós não podemos, primeiro, fazer a notificação às pessoas, aos moradores, e não tomar nenhuma providência em relação às casas que ali, à empresa que está prejudicando essas casas e estes moradores. Então, gostaria aqui de deixar esse apelo às autoridades municipais, em especial à Secretaria de Governo, que, ao meu ver, é quem coordena as ações como um todo do governo, para que tenha atenção em relação a isso. Não é para amanhã, é para já. Está ameaçando chuva e pode levar a termos consequências graves ali no Jardim Cátia. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde a todos que estão na galeria e a todos que irão nos acompanhar pela TV Câmara em Casa, posteriormente. Bom, presidente, subo hoje a essa tribuna, depois de alguns pedidos feitos por redes sociais, outros por mensagens e até ligações, referentes às condições dos ônibus intermunicipais que são oferecidos pela empresa EMTU. Essa empresa que é governada pelo nosso governo estadual e oferece ao Guarulhense uma tarifa que chega às vezes, pastor João Barbosa, às 6h80, uma condução. E as condições desses ônibus oferecidos para quem vai para Penha, para quem vai para Armênia, para quem vai porque não para o Tietê, enfim, que saem da cidade de Guarulhos para ir para São Paulo, é degradante. Ónibus, muitas vezes, sem bancos, janelas quebradas, goteira, pneus carecas e sem contar as inúmeras vezes que esses ônibus quebram durante o seu itinerário. Muitas pessoas que irão ver essa fala podem não dar tanta relevância para esse tipo de questionamento. Agora, para quem acorda 4 horas da manhã, que mora no fundão da periferia, levando ali a sua marmita, esperando o ônibus, nessas condições, chegar para depois de lotado sair, sabe o que eu estou falando. Por algumas vezes eu já fui até EMTU e estou esperando mais uma devolutiva de uma reunião que eu pedi para falar a respeito dessas condições. Mas, infelizmente, o vereador, ele tem a sua instância municipal. E como eu disse aqui, a EMTU é estadual. Nós temos aqui na Câmara Municipal de Guarulhos um grande peso, uma grande responsabilidade. Somos a segunda maior cidade do Estado. Os vereadores que têm prestígio junto às suas cobranças. E nós temos aqui também vários candidatos a deputado estadual, que eu não vou citar o nome aqui para não esquecer de ninguém, sem justo. Sinceramente falando, eu também gostaria de hoje estar como deputado estadual, como candidato a deputado estadual. Não estou porque eu, eu particularmente, firmei um compromisso com o meu eleitorado de que iria levar o meu mandato de vereador até o final. Mas respeito, e acho que nós temos sim que ter cada vez mais candidatos a deputado estadual na nossa cidade. E peço a Deus para que a maioria daqui da nossa cidade seja eleito. Porque aí pode brigar por melhores questões na saúde vindo do Estado, melhores condições do transporte público vindo do Estado, como é o caso do ônibus intermunicipal, oferecido esses ônibus aí pela EMTU, fiscalizados pela EMTU, vereadora Edmilson Souza. O relato hoje da moradora da cidade de Guarulhos, mostrando as condições do ônibus da EMTU, é vergonhoso. A cidade que mais tem passageiros intermunicipais no Estado de São Paulo, com a maior cobrança de tarifa, Wesley Casaforte, da região metropolitana, ter verdadeiros pau-de-araras para o trabalhador, trabalhador, estudante, fazer uso. É vergonhoso. Ninguém aqui é ingênuo de saber ou não saber a força política que a EMTU tem no nosso Estado. Mas, ora, alguém tem que se levantar. Uma Câmara Municipal da Envergadura de Guarulhos tem que cobrar. Então, por isso, presidente, farei aqui o encaminhamento de uma moção de repúdio à EMTU e espero a assinatura de todos os vereadores e vereadoras para que nós possamos mostrar a essa empresa que o guarulhense merece melhores condições do seu transporte público intermunicipal. com a palavra, vereador Thiago, Thiago Surfista, abre mão, vereador Wesley, abre mão também. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrado o pequeno expediente e passemos à tribuna livre. Onde temos três oradores inscritos. Onde temos três oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Sérgio Roberto Rosa, por dez minutos. A chuva. Com a palavra, o senhor Reinaldo de Jesus Santos, por dez minutos. É a chuva. Com a palavra, o senhor Edson Brás de Almeida. Faltaram. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Carol Ribeiro. Para justificar a ausência do vereador Jorge Tadeu, por compromissos partidários. Tendo em vista... É, registrado, vereador. Tendo em vista que o requerimento número 3177, barra 18, de autoria do vereador professor Jesus, que requer a constituição de comissão especial de inquérito para apurar os fatos narrado em áudio do superintendente do SAAI, Ibrahim El-Kadj, cumpriu o disposto do parágrafo primeiro do artigo 102 do regimento interno e foi instaurada a comissão especial de inquérito na sessão ordinária, realizada em 20 de setembro. Solicito aos senhores Edis que procedam às indicações partidárias para a composição da SEI, cujo prazo se encerra no dia de hoje. PRTB. Já tem indicação? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, tb, vereador Luiz Dasede. Luiz Dasede. Pela ordem, tb, duas indicações. Diga-se. Senhor presidente, pelo PT indicamos a vereadora Janilda Bernardes Janilda Bernardes e o vereador Edmilson Souza Edmilson Souza Pelo PP, Acácio Portela Acácio Portela Já indicado automaticamente, DEM 1, professor Jesus, presidente, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 102 do regimento interno Já indicados, PSDB Geraldo Celestino, PTB Moreira, PSB Wesley Casaforte, PSL Sandra Gileno, PMDB Carol Ribeiro, PCdoB Eduardo Barreto Solicito a comissão que após escolher o relator das atividades, comuniquem a esta presidência, conforme determinado pelo capítulo do artigo 91 do regimento interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrerem em 90 dias, prorrogável uma única vez por mais 30 dias, conforme estabelecido pelo capítulo do artigo 103. Pela ordem, presidente, pela ordem, vereador Sérgio Inovação. Eu queria ratificar minha participação no projeto do JJM. Perfeito, vereador registrado. Presidente, aproveitando, justificar a ausência da vereadora Sandra Gileno por motivos partidários. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Acácio. Não, vereador Jesus. Não, vereador Jesus. A voz parece. Presidente, tendo em vista a problemática dessa CEI, eu queria solicitar, o senhor pode suspender o trabalho por 10 minutos para nós conversarmos? Defiro o pedido de vossa excelência, suspenso o trabalho por 10 minutos. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jesus. Senhor presidente, só para informar que o relator da CEI do SAI será o vereador Wesley Casaforte. E a primeira reunião será na terça-feira, às 11 horas da manhã. Todos os vereadores que fazem parte da CEI estão convocados para nós estarmos terça-feira, às 11 horas, na sala da reunião. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, até para dirimir uma dúvida deste vereador, eu solicito a leitura do artigo 92 do regimento interno e o seu parágrafo único. Senhor presidente, até para dirimir uma dúvida do artigo 92 do regimento interno e o seu parágrafo único. E qualquer vereador poderá participar delas, porém sem direito ao voto. Parágrafo único. As reuniões serão convocadas pelo presidente ou pela maioria da comissão, devendo ser comunicados aos demais vereadores o dia, hora e local da reunião. Senhor presidente, Paulo. Para concluir a minha questão de ordem, senhor presidente. Nós tivemos uma suspensão dos trabalhos nos primeiros 10 minutos, onde foi informado que teria uma reunião aqui. Este vereador faz parte desta comissão como membro permanente da bancada do Partido dos Trabalhadores e foi tomada uma decisão durante essa reunião, essa primeira. A segunda reunião que parece que aconteceu neste plenário, este vereador não foi convocado, uma vez que o regimento prevê hora e local e elas devam ser públicas. E elas não foram públicas, uma vez que acesso nesse recinto apenas para os vereadores. Nós não tivemos o acompanhamento de outras partes que quiserem participar. Então eu faço um alerta aqui. Nós somos a favor da CEI, mas não é esta, é um outro pedido. O pedido desta CEI que foi feito aqui excluiu um fator determinante nesta investigação. E este fator determinante, se esta comissão que foi colocada, ela é apenas figurativa e de fachada, nós vamos buscar todos os meios para poder que se faça uma CEI de verdade. Nós combinamos entre nós aqui a escolha do relator na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na primeira reunião. A segunda reunião não foi convocada porque a sessão estava suspensa. Então foi feita uma segunda reunião sem convocatória de ninguém. Então eu gostaria de deixar claro que desta forma não vão passar por cima de nós. Se vocês estão achando que vocês vão fazer do jeito de vocês, vocês podem tirar o cavalo da chuva, que não vão fazer. Não vão fazer. Se querem fazer algo sério, podem contar com a nossa participação. Se querem fazer um teatro e algo de brincadeira, nós não vamos permitir. Vamos investigar tudo. Absolutamente tudo. Não queremos uma parte da investigação, como o pedido que foi aprovado por esta casa. Nós queremos, inclusive, que os textos elaborados pelo vereador Sandys e pela vereadora Janete façam parte dos itens e dos apontamentos delas. Uma vez que os dois vereadores, nenhum nem outro, fazem parte da CEI. Quero deixar bem claro aqui que hoje nós vamos debater muito durante a sessão este tema. Muito bem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, diante da urgência sobre a subvenção do JJM, eu gostaria de solicitar ao senhor que parasse um pouco a sessão durante uns 10 minutos, para que a gente possa se reunir com os vereadores para poder falar, fazer uma reunião a respeito. Defino, pedindo a excelência, suspendo o trabalho por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Reabertos os trabalhos, convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, para o dia 1º de outubro, segunda-feira, às 10 horas. Para somente leitura e deliberação do projeto de lei 3279-18, de autoria do Executivo Municipal, e para apreciação até a fase final do projeto de lei 3211-18, de autoria do Executivo Municipal. Convoco sessões extraordinárias. Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, para o dia 2º de outubro, terça-feira, após o término da sessão ordinária. Para apreciação até a fase final do seguinte projeto, 3279-18, Executivo Municipal, 3212-18, Executivo Municipal, 764-18, vereador Eduardo Barreto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Genilda. Eu já quero usar meu artigo 151, senhor presidente, mas antes de fazer uso dessa minha prerrogativa, eu queria pedir aí a cópia da ata da reunião da comissão que elegeu Wesley Casaforte como relator da CEI. Eu queria a ata, a convocação, porque essa vereadora também não foi convocada, quero que conste isso em ata, e quero cópia da ata que elegeu o Wesley Casaforte na comissão. A cópia da convocação e a cópia da ata, senhor presidente. Pelo meu artigo 151, senhor presidente, quero, diante desses fatos que está todo mundo não nos assistindo, porque essa câmera, coincidentemente, também já não passa mais na TV, passa apenas no computador, e raras vezes ainda tem que vencer um monte de obstáculo para conseguir assistir ou pegar uma sessão anterior. mesmo assim, eu quero deixar claro que essa vereadora aqui viu o seu nome estampado nos jornais para variar, obviamente, pelos assessores do prefeito que estão na prefeitura e também nos jornais que se presta a fazer esse jogo duplo, dizendo que essa vereadora era contra a concessão do SAI. Em nenhum momento na minha fala estava ou está registrado uma posição contrária muito menos favorável. Na minha fala constava perguntas que hoje, ao ver o projeto de lei, percebo que também não estão respondidas. Eu perguntei, na concessão, qual é o valor da concessão? Lá está a troco de congelamento de dívida a se pagar a longo prazo. Ora, eu não vou constituir uma empresa, colocar mil funcionários, construir uma rede de recebimento de água, de arrecadação e depois dar ela de graça, dar ela de graça porque não está, a concessão não tem valor estipulado. Eu dou ela de graça para uma empresa para que ela possa vir fazer o serviço para mim e ainda por cima nem sequer a dívida é abatida. É abatida ao longo dos 40 anos. É um negócio que, olha, nós temos que aprender com o Guti como é que se faz negócio nessa cidade. Porque é um negócio, sim, eu não vou usar um termo chulo porque eu ainda respeito a população. É um negócio, mas é um negócio da China, como eu dou de graça, troco de nada e ainda coloco culpa nos outros. É um menino mimado que não assume nada do que faz, nem o desejo que ele tem. Ele é incapaz de dizer as verdades para as pessoas. Ele usa o PT para justificar e entrega de graça dizendo que vai salvar a pátria da cidade. Pois eu quero que registre, eu quero ver no dia, ao terminar a concessão, porque ao passo que está aí nessa casa, eu não tenho dúvida de que isso vai ser aprovado. Eu quero ver se o rodízio vai terminar. Quero que esteja isso registrado, porque eu quero cobrar em cada bairro dessa cidade mais uma promessa que está fadada a não ser cumprida. Pela ordem... Pela ordem... 100 dias, 100 dias. Questão de ordem, senhor presidente. Em clube, projeto 1102 barra 16, de autoria do vereador Edmilson, para a sessão extraordinária do dia 2 de outubro, terça-feira. Deu para encerrado o grande expediente? Passemos a ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu ouvindo atentamente as palavras dos meus colegas agora na tribuna a respeito de um projeto de concessão do SAI a Sabesp, eu gostaria de saber do senhor se o presidente de projeto de autoria do executivo foi protocolado nessa casa? Sim, vereador. Já foi protocolado? Sim. Ah, sim. Eu vou complementar a questão de ordem. Muito obrigado. Direito de vossa excelência. Obrigado. O senhor também é muito gentil, senhor presidente. Obrigado. Menos, menos. Bom, antes de completar aqui o meu raciocínio, eu primeiro gostaria de fazer uma ressalva com relação à colocação da minha colega, que eu tanto respeito, a vereadora Genilda Bernardes. Eu acabei ouvindo agora que o senhor prefeito municipal, o senhor Gustavo Henrique Costa, o GUT, um jovem de 33 anos, tem idade para ser meu filho. Eu, em respeito às instituições, eu chamo o GUT, nosso GUT, de senhor prefeito. Eu acho que as pessoas passam, as instituições ficam. Então, ouvir de uma colega usar a tribuna e chamar o senhor prefeito municipal de garoto mimado, isso é uma falta de respeito. Eu acho que isso não é republicano e eu gostaria de fazer aqui essa ponderação de desagravo com relação a esse tratamento. Garoto mimado, não. É o senhor prefeito Gustavo Henrique Costa. Então, eu acho que a gente tem que ter respeito entre os nossos pares e entre os poderes. Senhor presidente, meu tempo esgotou. Eu gostaria de falar pelo 151 para completar meu raciocínio. Com a palavra. Obrigado. Por outro lado, já feito essa colocação e esperando o máximo de respeito de cada vereador, de cada parlamentar, de cada representante do povo de Guarulhos nesta casa, eu gostaria de falar um pouco também a respeito do presente projeto do Executivo. Não adianta vir aqui e desvirtuar a coisa. Olha, a prefeitura está dando, olha, é um projeto que está dilapidando o poder público. Gente, nós sabemos que não é verdadeiro. Isso é uma tentativa de desvirtuar a verdade. Nós sabemos hoje que o SAI tem uma dívida de 3,4 bilhões adquirida durante os 16 anos da administração petista, uma má gestão, por sinal, e que, infelizmente, devido a tudo isso, hoje, a realidade do SAI, pagando o seu operacional, a água consumida e os precatórios da dívida, ela dá um prejuízo de 9 milhões ao mês. Então, o presente projeto que o Executivo está mandando para esta casa, realmente é uma coisa importante para a cidade. E, claro, nós vamos discutir, sim, o projeto, vai ser deliberado e vamos discutir democraticamente aqui nesta casa, cada item do projeto, a pertinência do projeto. Então, partir por esse lado agressivo, de garoto mimado, que está dilapidando o patrimônio, não é por esse caminho. Acho que a gente tem que ter a responsabilidade de vir aqui, de discutir a pertinência ou não, quem for contrário, que traga ponderações e explicações técnicas, porque é contrário. Não simplesmente tentar desvirtuar a verdade. Obrigado, senhor presidente. Peço... Oi? Pode falar, pode falar. Questão de ordem, presidente. Antes de dar a questão, eu peço ao vereador Tiago Surfista, para assumir os trabalhos da presidência. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, por gentileza, essa parte da sessão nos permite o regimento interno da nossa casa. Gostaria que o senhor consignasse a leitura do artigo 102, parágrafo 3º do nosso regimento, presidente. Por favor. Defiro o pedido de vossa excelência. Nomeia a DOC para a secretária dos Trabalhos, vereadora Edmilson Souza. Pelo áudio, presidente. Artigo 102. As comissões especiais de inquérito encarregar-se-ão da apuração de fatos tidos como irregulares na esfera municipal, devidamente expostos através de requerimento. Parágrafo 103, por gentileza, Edmilson. Parágrafo 3º, perdão. Parágrafo 3º, a comissão deverá ser presidida pelo autor da denúncia, independentemente da questão da proporcionalidade partidária, ou ser indicado pelo presidente da casa, caso aquele decline expressamente da presidência. Para concluir, presidente. Com a palavra. Presidente, o item, artigo 102, fala a respeito das comissões especiais de inquérito aqui da nossa Câmara Municipal, e o parágrafo 3º se refere única e exclusivamente ao autor da denúncia como presidente. Porém, nós percebemos que no nosso regimento nós temos uma lacuna aí que quando se fala em respeito à questão do relator. Sem esse balizador escrito na nossa redação, acredito eu que todas as nossas reuniões aqui devem ser, sim, o norte, para que nós possamos, assim, tirar o relator das nossas comissões especiais de inquérito aqui da casa. Diante disso também, presidente, me referindo ao senhor que está aí como presidente, Acredito eu que parlar e política são sinônimos de discussão, de conversa, de acordos políticos firmados aqui e encaminhados. Então, acredito eu que essa possa ser a melhor maneira da gente fazer com que a Câmara Municipal possa contribuir com a cidade. Porque me preocupa muito, me preocupa muito. Não estou falando que seja o caso aqui onde nós estamos discutindo. O que me preocupa é a banalização da judicialização de tudo dentro da política. Se judicializa tudo e a gente fica sem poder contribuir com a nossa cidade, que a gente sabe que passa por um momento crucial, inclusive um momento eleitoral. Inclusive um momento eleitoral. Então, que nós possamos aqui tirar na Câmara Municipal de Guarulhos o cerne das nossas conversas, a tônica das nossas conversas, possam ser o diálogo e o respeito entre os pares. Entre oposição, entre base, entre quem está na situação de independência. Porque só dessa maneira nós iremos conseguir contribuir com o cidadão guarulense. Diante disso, me coloco à disposição, seja de qual colega for, seja de vereador ou vereadora, para contribuir com diálogo, discussão e acordos firmados. Pela ordem, senhor presidente. Registrado. Pela ordem, vereadora de Milso Souza. Está sem som. Bom, senhor presidente, eu gostaria de que fosse precedida a leitura do artigo 84 do parágrafo 2º do nosso regimento. Defiro o pedido. O senhor pode ler. Fica à vontade. Nunca me senti tão atendido de forma tão rápida. O parágrafo 2º do artigo 84 diz o seguinte. De cada reunião, nós estamos falando do funcionamento das comissões. De cada reunião, lá vai arcear ata em que constarão dia, horário e local da reunião. Os nomes dos membros presentes, resumo dos expedientes, relação da matéria recebida e sucinta referência aos pareceres da matéria tratada. Eu gostaria de concluir, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores que restaram para nos ouvir, eu gostaria aqui de... A audiência baixou bastante, mas eu gostaria de registrar aqui. Eu pedi a leitura desse item do parágrafo 2º do artigo 84, porque diz aqui que tem que ter uma ata às reuniões. E eu desconfio que essa ata não existe dessa reunião que indicou o relator. Porque não tinha nenhum técnico da casa acompanhando a reunião. Eu não via ali, só tinha os vereadores. Aliás, uma reunião em pé. Mesmo o técnico teria dificuldade de marcar, porque não tinha nenhuma mesa para que fosse feito esse trabalho. Mais do que isso, o nome dos membros presentes. Nós temos, entre esta comissão, um vereador, colega nosso, nosso querido vereador Luiz da Sede. Que foi indicado para estar na comissão, mas está de licença. Ele não poderia participar dessa comissão, porque ele está de licença. Ele só retornará do afastamento dele, se Deus quiser, na terça-feira estará conosco aqui. Mais do que isso, relação da matéria recebida. Qual matéria foi recebida? Nenhuma. Eu não recebi matéria nenhuma, eu faço parte da comissão. Eu não vi nenhum técnico anotando absolutamente nada à opinião dos vereadores. Eu quero que na ata tenha a minha opinião expressa. Eu lembro o que eu falei. Eu quero saber se a ata que vai vir para esse vereador, ela constará a minha opinião, a opinião que eu emiti. A opinião que a vereadora Genilda emitiu, pelo artigo 151, seu presidente. Qual a palavra? A opinião da vereadora Genilda, a opinião do vereador Barreto, que participou da reunião. Por mais que a gente tenha uma memória boa, acho que vai ser difícil fazer uma ata assim com todas as opiniões. A não ser, a não ser que a gente faça uma ata de brincadeira. E se nós fizermos uma ata de brincadeira, nós teremos consequências. Muitas consequências. As atas têm que retornar para aqueles que participaram da reunião. Então, eu vou aguardar, vereador Sander, ansiosamente o retorno dessa ata para que tenha a revisão deste vereador. Eu estou chamando a atenção para algo que é extremamente sério. Nós estamos brincando com algo que é seríssimo. Nós temos profissionais nessa casa que são gabaritados, comprometidos em acompanhar essas reuniões. Fazer desta forma aqui, como nós acabamos de ver, é iniciar um processo que gerará, viu, vereador Eduardo Barreto? Eu não gostaria de judicializar absolutamente nada. Eu acho que os nossos problemas nós temos competência para resolver aqui. A não ser quando a gente começa a tomar atitudes de rolo compressor de maioria em cima de minoria. Nós somos minoria aqui. Temos apenas sete vereadores. Mas nós gostaríamos de ser respeitados. Vocês têm maioria para provar o que vocês quiserem. Sem problema nenhum. Mas eu peço. Vamos atentar para o regimento. Minimamente para o regimento. Vamos atentar para aquilo que pode, inclusive, prejudicar a casa como um todo. Nós não estamos falando aqui de pouca coisa. Presidente, nós estamos falando aqui de um homem que tem um áudio gravado que diz que 25 milhões de reais foram roubados mês a mês, de forma consecutiva. Primeira pauta que eu acho que nós deveríamos ter na comissão é mandar esse áudio para a perícia. Não foi assim que nós fizemos com o vice-prefeito Zeytune? Ah, o áudio, precisamos saber se é verdadeiro. E agora nós já estamos com o áudio tratando ele como verdadeiro. Esta pessoa que dizem ser o autor, como líder da oposição, seu presidente. Com a palavra. Esta pessoa que dizem ser o autor, que a voz aparece no áudio, é um servidor público. Que mal teria ele vir até essa casa? Será que seria muito, pedir muito para ele vir até aqui e confirmar as acusações? Ele fez boletim de ocorrência desse roubo? Ele fez sindicância desse roubo? Quem foi o presidente da sindicância? O que apurou? Ninguém rouba 25 milhões de reais por mês sem a participação de outras pessoas. Alguém foi demitido? Alguém foi demitido? O motorista que levou as malas de dinheiro? Aquele que ajudou a contar? Ou seja, nós estamos aqui diante de algo muito grave. E nós estamos aqui com uma gravidade dessa tratando algo em pé durante 10 minutos. Para depois fazer uma ata para a forma. Uma ata apenas para ter o documento no processo. Isso aqui vira um processo. E este processo aberto pela Câmara, nós vamos cuidar de cada página, vereador Moreira. Com muito zelo. Cada página desse processo. Porque ele não vai parar aqui. E as consequências serão grandes. E a gente quer, como sempre defendemos, a apuração integral e total de todos os atos que o superintendente do SAI ou, teoricamente, dizem que foi ele e aquele áudio. Primeira coisa. Primeira coisa é garantir, talvez até a Câmara Vereador Surfista, que preside a nossa sessão nesse momento, talvez não precise nem gastar dinheiro com a perícia. Basta trazer o cabra aqui, passar para ele, ele ouvir e dizer, sou eu. Esse cara sou eu. Basta isso. Não gasta nem dinheiro. Agora eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se ele tem coragem. Porque se ele tiver coragem de assumir o que ele falou lá, ele tem responsabilidade. Por que que não tomou nenhuma providência até agora? Esperou um ano e nove meses. Um ano e nove meses para descobrir? Dizem que no Brasil a justiça é lenta. Mas no SAI, ele é devagar, quase parando. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma irresponsabilidade, de fazer de qualquer jeito, de empurrar com a barriga. Eu não sou a favor da judicialização, mas se não nos restar outra alternativa, vereador Seminaldo, qual a alternativa da minoria nessa casa? É tomar as providências. A bem do dinheiro público. A bem dos recursos públicos. Nós não estamos aqui brincando. Convidava os vereadores que foram autores dos dois requerimentos, que não tiveram onze assinaturas, para que estejam conosco, para que verifiquem conosco. E estranhamente, estranhamente, nós temos uma comissão de inquérito nessa casa, sobre o SAI, e estranhamente, nós vamos votar a toque de caixa, na terça-feira, a concessão do serviço, a entrega do serviço para a Sabesp. Não é meio estranho? Se tem uma investigação, se tem um problema, porque paralisa, para tudo. Porque essa CEI, inclusive, pode desvendar alguns mistérios, que nem a Sabesp queira mais assumir o SAI. Diga, pô, não vou assumir. Tem coisa aí obscura. Ninguém assume um serviço, ninguém assume 400 mil clientes, sem ter um panorama. Ou nós vamos fazer uma CEI só para brincar. Ou nós vamos fazer uma CEI, apenas para colocar alguns nomes em evidência, no momento eleitoral. E vamos dizer que essas pessoas, estão sendo investigadas. Será que é isso que os senhores, e as senhoras estão se propondo? Eu acho que não. E quero acreditar que não. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, qual foi o artigo lido aqui pelo até então secretário, vereador Edmilson Souza? 84? Exatamente, 84. Para concluir, presidente. Com a palavra. Presidente, apenas para refrescar aqui o que foi lido, as comissões permanentes reunir-se-ão ordinariamente, uma vez por semana, e extraordinariamente, quando convocadas pelos seus presidentes. Então é um artigo que se refere às comissões permanentes, e não às comissões especiais de interesse. Me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Se vossa excelência fizer a leitura do artigo 95, o artigo 95 diz que as comissões temporárias regerciam internamente, no que couber, pelas mesmas normas regimentais aplicáveis às comissões permanentes. O senhor deveria ter feito a observação desse artigo, e não do 84, vereador. Desculpa, é que eu sou meio falho, né? Não acerto em tudo. É, vereador, e é isso. Apenas para me ater a questão da escolha do relator, como já foi dito aqui, que foi escolhido numa reunião de pé, feita aqui às pressas, eu compactuo com o senhor em tudo aquilo que foi dito em cima dessa tribuna, da importância dessa comissão especial de inquérito para a nossa cidade. Eu, como morador guarulhense, sei da importância do SAAI para a nossa cidade, e todos esses fatos que dizem que aconteceram, em tese, né, é sempre bom lembrar, eu acredito que seja o melhor caminho a gente, sim, colocar na comissão especial de inquérito e essa casa realmente averiguar. Não vou entrar aqui na questão política da coisa, porque eu já me referi aqui, que sei o momento pelo qual a gente passa, que é o momento eleitoral. Então, isso, eu vou me eximir nesse momento de dar a minha opinião. Porém, já não podendo se furtar do debate, é bom a gente lembrar também que nós estamos numa cidade com 1,3 milhão de habitantes, com uma autarquia responsável pelo fornecimento de água, que hoje não tem condições nenhuma de investimento. E o nosso aumento demográfico, como é que a gente faz? Pouco tempo atrás, guarulhos não tinham um monte de habitantes. Hoje nós já estamos em 5,3 milhão de habitantes. Qual a palavra? Hoje nós já estamos falando de uma cidade com quase 1,4 milhão de habitantes. E as novas moradinhas? E os novos moradores? Daqui a 10, 15, 20 anos, o que nós iremos fazer com uma autarquia que não tem condições de investimento? Então, isso me preocupa, e muito. Irei trazer esses argumentos num momento um pouco mais pertinente, porque essa casa, com toda a certeza, deve debater, deve esmiuçar essa questão, sim. Fazendo as separações judiciais, fazendo as separações técnicas, e claro, principalmente, fazendo a separação política da terra. Laota, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Eu sei. O plano diretor está na sua casa, senhor presidente? Sim. Eu gostaria de saber se já foi convocada a audiência pública. Pela prefeitura, sim. Pela Câmara, não. Eu gostaria, como presidente das comissões de meio ambiente, convocada a audiência pública para o plano diretor, com a rata do dia 14 de novembro, às 10h30 do plenário da sua casa, senhor presidente. Registrado. Eu gostaria de pedir a verificação de foros, senhor presidente. É, realmente, vendo que não há o número suficiente para prosseguir a sessão, declaro encerrada a presente sessão. E aí, eu gostaria de pedir a verificação de foros, senhor presidente. E aí, eu gostaria de pedir a verificação de foros, senhor presidente.